Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 314 de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui, vamos ver qual história nós vamos ver aqui de filler, vamos ver o que vai ser da turminha do barulho, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, métodos e mil inscritos para começar no nosso shopping, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados, que todo mundo fechou, qualquer dúvida de como se tornar membro, quais são as minhas redes sociais, meus canais e aonde eu faço live, um link só na descrição, vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Sem relação, bora lá, para o React Melões? Ah Tá explicado os melões que ele quer Caraca, essa trilha sonora Eu não sei se seria uma boa ideia Deixar ele no seu corpo Enfim Ele vai atrás dos melões Ah, tá vendo Ei, mãe Pera que faltava, tô vendo coisas Hum É, então, meio que não fez sentido deixar ele no seu corpo, mas tudo bem Melões Ah Moça, calma, calma Meu Deus, realmente, ela tem dois melões, não Ah, mas calma Dois passos para trás Não O que é? Ah 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 Eu acho que uma queda dessa mataria, tá? Porque como é raso... Mas enfim, segue o roteiro, segue o roteiro. Realmente isso, esse corpo não é meu, então o ponto é, e daí se ele ficar resfriado? Ah, tá só idórias, eu tô falando comigo mesmo. Aliás, não foi você que veio me perguntar o caminho? Você achou o lugar que estava procurando? Sim, mas depois eu me distraí com um homem que estava roubando no ar. Coisa não se me acontece muito às vezes. Você tá aí quem? Eu cheguei. Eu me perdi um pouco, por isso que eu me apresento. Desculpa, eu vou fazer só um almoço ao ar mesmo. É o marido dela? É o marido dela. É, depende, meu amorzinho. Perdi. Por isso que ela quis se matar. Por isso que ela quis se matar. O que? Eu não julgo, já aconteceram coisas que eu também quis fazer isso, mas enfim. Quando você morrer, quando você morre do sol, só ouvir quem tá comer a sua alma aí, a sua cidade da sol você também não é muito bom. O que é que falou, moço? Vai sair o negócio da botão. Eu achei que ia sair a balinha. Eu achei que ia sair a balinha. Seca? Ixi. Eu achei que ia sair a balinha. Eu não acho que não. Recentemente, houve cinco incidentes idênticos a isso. Todos idênticos. É. Como resultado, a Sociedade das Almas foi mostrada em um alarme especial para esses tipos de casos. A presença espiritual do volo, tido como responsável pelos incidentes, aparece ou desaparece em cada evento. Por causa disso, tem sido extremamente difícil o basteado. Mas nesse caso, podemos ter achado uma risca. Essa mulher foi morta recentemente. O que é que virar a Gabriela não pode ter conseguido ir muito longe em tão pouco tempo. A nossa prioridade é maior. Temos que parar para o próximo ataque antes que aconteça. Eu quero que vasculharem e vejam se conseguem descobrir o que causamos. Conta você. Eu vou com você, depois sei que proteger a cena do crime e recortar para os outros. É melhor você ir logo, Mítico. Tá, pode deixar. Até porque, né? É esse aí que tá... É, provavelmente é esse aí que tá... Eu vim aqui, realizar o seu desejo. Mãe! O que você tem falta aqui? É que ela quer morrer de uma forma que ela queira. Tá ligado, né? É, eu tenho muito precisando me preparar para isso. Que coisa esquisita fazer o meu bom ano no momento em que você está prestes a morrer. Relaxa, porque ele não tem por que ter medo. A dor vai ser apenas momentânea. Agora você só tem que abrir a sua boca. Ah, é a minha boca? Porque eu perdi. É pra você dar pra quando eu fizer isso! Pô, não facilita não. Fecha essa boca. Eu sei que é nojento, mas... Uma bola de futebol? Sério? Eu achei que ele ia chegar na voadora, não com uma bola de futebol. Ué, ele mesmo explicou que ele pegou o corpo do cara. Do jeito que você queria, tenho certeza. Você queria morrer com o bagulho entrando na sua boca e te chupando, sugando? Pô, você pode falar uma coisa dessas? Como? Não faz o coraçãozinho dela. Ela está... Ela está depressiva. Ela está carente. Não use o Itico como... Pronto, tá aí, né? Mas mesmo assim, ó... Se ela aceitar ficar com o ursinho de pelúcia, teremos o Ted. Mas eu estou com tanto medo. Eu vou te proteger. Ou... Eu prometo que eu vou te proteger. Em propa, você tem que prometer que não vai desistir de seleção. Aí, ó, tá vendo? Não use o Itico, velho. Não use o Itico, velho. Ela está puxando pro Itico. Eu não vou te proteger. O quê? Você se arrependeu que você não vai mais comer a comida dela? Eu não sei. Eu não vou te proteger. Vocês voltariam? Ah lá... Vocês voltariam? Porque eu não voltaria. Vai acontecer alguma tragédia, eu tô ligado O barulho, eles estão se pegando na frente dele? Não tá acontecendo nada, talvez eu só vá pra casa e colher isso com as roupas sujas Ele tá pra onde? Essa pressão espiritual é um Ah, pegou ela, na moral? Tá, então... O rolo deve ter pego o namorado dela E aí usou o namorado dela pra beijar ela e entrar na boca dela, é isso? E a culpa é de quem? Você não me seguiu pra me destruir Depois que você me procurou e foi embora, eu acabei esbarro no corpo gordinho e adivinha quem ele tava procurando E aí beijou e trocou na boca E aí beijou e trocou na boca E aí beijou e trocou na boca dela Como eu pensava, essa mulher tem bastante energia espiritual Eu vou aproveitar o meu tempo que chudou em cada boca do corpo nela Eu mesmo O que é isso? Música Conseguiu! O que aconteceu com ele? Olha, isso não é importante Agora você vai ver Mas por que? Por que você me salvou? Eu sou um homem Ah, que lindo Essa voz sedutora Não ousa preparar a minha versão Esse rol é bem bonito O design dele é bem Olha a meleca Agora sim a verdade Eu suspeitava que você não era humano Então acabou que você é um doce diálogo Esse tempo todo Acho que vou te comer E aí aproveitar esses outros meus companheiros Espera aí, me salvou Ah, 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 ah E tipo O que? E tipo Brabo demais Ah, você sempre se vê nas piores situações Bom, é que ela se foi pra sempre Você tá se sentindo bem Você me salvou de novo Eu tava tão ansiosa Eu acho que a gente ia morrer Ai, eu não sei. Não, eu não sei. Luque, isso significa que é inacertável. Luque, Luque... Eu entendi que vim, eu não sei o que aconteceu aqui. Luque, 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 Luque. Luque, 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 Luque. Eu decidi recomeçar com um link maluíno só quem eu sou. Não é? Eu não entendo, eu nunca falei. Como você pode falar isso, amorzinho? Você proibiu o que é que eu perdi. Amorzinho? É, não, pera aí. Pegou o cara, como? Tudo o que você tá falando, as palavras saíram na sua boca. Você achou um filho bastante. Isso tá nova, vai acabar com você, talvez. Ah, eu não penso depois. Ah, aquele bagulho do esquecimento lá? Esqueceram que se separaram. Pô, mano, tá aí um negócio que eu achei meio desnecessário. Pô, não confia ficar com ela, véi. Porque as palavras foram dele. Ela se apaixonou pelas palavras dele também que fisicamente era o Ichigo? Sim, mas a... Exatamente, escrevam de novo. Vai ter mais? Ó, ó, depois... Ó, primeira vez que eu vi esse negócio de continua foi o negócio do Karakurizer. Vai continuar. Ela vai aparecer de novo. Ela vai aparecer de novo. Eu tenho certeza que ela vai aparecer de novo. Mas, mano, tudo bem, se ela aparecer de novo e ter mais história em cima dela, até é justo. Mas, pô, as palavras foram do Kong. O Kong protegeu ela. Ela se apaixonou pelo Kong. Como eu falei, tudo bem que era o Ichigo. Mas, mano, o Ichigo era só explicar. Falando assim, parça, ó, isso aqui é uma... É um doce de alma. Você se apaixonou. Aí você bota, assim, no ursinho. Você se apaixonou por esta coisa aqui. Toma. Abrace ele nos seus melões. Ela fica feliz. Ele fica feliz. Eu fico feliz. O Ichigo fica feliz. Todo mundo sai feliz. Enfim, mano, mas é legal. Gostei dessa história. Bem divertida mesmo. Foi... Quando encontram... Quando encontram... Quando usam o Kong como... Como protagonista. É interessante porque, como eu falei, né? É a... Fisicamente é o Ichigo. Mas, na verdade, é o Kong. Então, usam o poder do protagonismo. Mas não usam o poder do protagonismo. Mas, mano, legal. Gostei dessa história. E eu espero muito que ela volte em algum outro filler aí, mais pra frente. Porque teve o ponto de interrogação do Continue. Então... Não sei. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu. Falou e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON